Música Meus irmãos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 10, que tem como tema a sutileza contra a prática da mordomia cristã. O textual desta lição está no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20, e está escrito assim. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Verdade prática, contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. A leitura bíblica em classe está no Gênesis, capítulo 14, versículos 17 ao 20. A nossa lição apresenta alguns objetivos. Primeiro, expor os equívocos do Evangelho da Barganha. Segundo, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque. E terceiro, afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Professor Joás, comigo mais uma vez. Estamos tratando deste trimestre sobre as sutilezas, os ataques contra a Igreja de Cristo. E só para a gente dar uma recapitulada, professor, desde a primeira lição, já chegamos à décima lição, estamos falando da sutileza. Primeiro, nós começamos lá na lição de número 1, a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Isso depois, a banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual, da normalização do divórcio, do materialismo e ateísmo, das ideologias contrárias à família, da relativização da Bíblia, do enfraquecimento da identidade pentecostal, a sutileza do movimento dos desigrejados e, hoje, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Eu começo, professor, falando que eu gosto muito de muitos livros do Dom Guilherme, e ele trata essa mordomia como a economia de Deus. Eu achei esse termo muito bom, propício e correto, de acordo com o grego do Novo Testamento. Tem tudo a ver a Igreja tratando da mordomia de Deus, mas também tratando da economia de Deus. Eu achei esse tema sensacional e é um tema que está sendo muito debatido, discutido, muito apedrejado, mas está rompendo ao longo de toda a história da Igreja. Deus se dirige aos cristãos como oicônomos, como os economistas, os dispenseiros. E aí, nos termos aqui do comentário, mordomos, no sentido de aquele servo criado da casa que cuida da dispensa, cuida do que é essencial para a sobrevivência na casa, dos que estão na casa. E, assim, é um privilégio para nós cuidar das coisas que Deus dá, né? Então, nesse sentido, tudo que a gente é, que a gente tem, que a gente recebe, a gente recebe de Deus, é porque está nele, né? E tem porque veio dele. Então, a gente cuida, né? A gente é mordomo das dádivas que Deus nos dá. E isso é muito interessante. E, professor, quando a gente fala a palavra-chave dessa lição, que é mordomia, e quando a gente trabalha esse assunto, quando você fala, assim, de dízimo, de doação, de oferta, é um assunto que está contido em toda a Bíblia. Mas há uma crítica muito forte nesses últimos tempos, exatamente quando a gente trata de oferta, de dízimo, quando a gente fala de dinheiro. Há uma, vamos falar assim, uma distorção muito grande nesse assunto. E é muito bom essa lição que a gente vem falando, porque, por causa da má gestão de muitos líderes, isso acaba caindo em descrédito. Então, a importância de uma lição como essa é muito bom. O amor ao dinheiro impera nesses dias. Os últimos dias são maus, né? Nós vivemos os últimos dias e são dias maus. E as pessoas são amantes de si mesmos, né? Que correm atrás dos seus próprios desejos, que vivem para amontoar para si. E isso vale para rebanhos e para pastores. Hoje está assim, né? Tem pastores que cuidam mal do rebanho, tem rebanhos que lidam mal com o pastor. E aí, você vai ver a raiz do problema é a mesma. Um pastor que, um líder que cuida mal, administra mal os bens da igreja, ele o faz pelos mesmos motivos de um cristão, uma ovelha, que não oferta com liberalidade, não entrega, devolve o seu dízio ao Senhor. Os dois fazem pelo mesmo motivo, pelo amor ao dinheiro, pelo egoísmo, pela falta de empatia. E assim, a raiz do problema é uma só. Verdade. É vista de um ponto de vista diferente, né? Ou de um lado diferente. A ovelha enxerga de um lado, enxerga do lado de a ovelha, e a liderança, o pastor enxerga do lado de o pastor. Mas os dois estão trabalhando, assim, contra o mesmo motivo ou sob o mesmo motivo. Porque às vezes a gente ouve, assim, de cima para baixo, né? Da liderança para os liderados, a gente ouve expressões até muito fortes, né? Tem líderes que já abrem o texto de malarquias e já carimba todo mundo de ladrão e tal, né? Mas tem líderes muito, que me parecem muito sinceros, como é o caso aqui do comentarista, né? José Gonçalves. Para quem não lê o livro, né? Base desse comentário, vale a pena. Ele conta testemunhos lá, né? De pessoas que foram ajudadas financeiramente, socorridas na área da saúde, com recursos de ofertas e dízimos, né? Da igreja. A igreja administra esses recursos para isso mesmo. Em prol da própria igreja. Então, líderes que se comportam assim têm todo o direito de falar, né? O que José Gonçalves fala nesses comentários aqui, né? Ele fala, ele expõe o problema, né? O problema é o amor ao dinheiro, a mesquinharia, né? Os desejos, os impulsos, né? Que são egoístas, né? E aí, alguém que tem propriedade para falar, né? É muito interessante de se ouvir, né? E o interessante é que esse tema, o senhor mesmo falou, né? Está em toda a escritura. Em Gênesis 4, você vê um filho de Deus ofertando, né? Em Gênesis 14, que é o tema, a leitura aqui, né? Dessa lição, né? Você vê um patriarca devolvendo o dízimo. Você vê a mesma coisa em Gênesis 28, né? Então, esse tema não é recorrente da lei de Moisés. Isso aqui, isso é muito anterior à lei, né? Isso é muito anterior aos preceitos. Então, não ofertar e devolver o dízimo não se trata de preceito. Se trata de princípio, né? O princípio é algo muito maior, que não se prende a um lugar, a um tempo, a uma cultura, né? Então, sempre vai valer isso, né? E o princípio é um princípio de adoração. Um coração grato ao Senhor, né? Um coração adorador, ele vai ofertar com liberalidade. Ele vai entregar os dízimos ao Senhor. Eu gosto muito disso aí. A gente parte daquele pressuposto ali, da primeira oferta que a gente vê, né? Eu estou falando da oferta humana, tá? Devolvendo isso a Deus de Abel. E a gente vê a diferença muito grande entre Abel e Caim. O que o coração de um ofertou e o que estava no coração do outro ao querer ofertar também. Então, Deus está mais preocupado com o ofertante do que com a oferta. Ele recebe primeiro o ofertante e depois ele vai receber a oferta. A oferta não é para beneficiar a Deus. Sim. A oferta é para beneficiar o ofertante. Verdade. Então, é um privilégio ofertar ao Senhor. Muito bom. Professor, antes da gente falar disso aqui, deixa eu só falar-se bem rapidinho mesmo, dentro da nossa introdução aqui. Nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que a mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu. E não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Vistando corrigir alguns ensinamentos equivocados em torno desse assunto, que sutilmente se infiltram no meio do Evangelho, no meio do Evangelho, faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativo para a sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo das ofertas, longe de ser um fardo, é uma expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Professor, dentro dessa lição, nós vamos tratar do capítulo 1º, conhecendo o Evangelho da Barganha, que é exatamente aqui que está as sutilezas, e aqui nós vamos falar dos dízimos e ofertas como moeda, também dos dízimos e ofertas como prática legalista. No capítulo 2º, a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque, o dízimo era uma prática da lei, é o ponto 1, e no ponto 2, o dízimo como contribuição imposta. Isso aqui é claro que nós estamos falando da sutileza, que está sob ataque. Depois, no capítulo 3º, nós vamos falar da doutrina da mordomia cristã, doutrina bíblica da mordomia cristã. O ponto 1, Deus, o Criador e Provedor, e o ponto 2, o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Dentro dessa introdução, professor, nós já falamos muita coisa, mas eu destaco aqui uma experiência vivida entre os nossos irmãos aqui do Tempo Central, a gente fala isso com muita propriedade, e também de muitas igrejas que a gente conhece. Você conhece, eu conheço, muitos outros irmãos conhecem. Muitos irmãos que usam da liberalidade e que são abençoados por Deus. E eu louvo a Deus, eu gosto muito de falar sobre isso, porque é uma coisa que muita gente não conhece da igreja. Muita gente fala mal da igreja, fala assim, os pastores administram mal, a igreja tem esse e esse recurso, a igreja entra muito dinheiro. Eu vejo isso, todo dia eu vejo um comentário malicioso. Mas muitas vezes eles não sabem o tanto que a igreja só ocorre na área saúde, na área jurídica, na assistência social de forma em geral. E isso tudo é com recurso de irmãos que são liberais, que devolvem o dízimo, que ofertam na casa do Senhor. E se a gente for fazer o relatório, nós apresentamos aqui no início do ano um relatório de 2021, a gente vê assim, tem muito irmão que falou assim, puxa vida, pastor, eu não sabia que a igreja tinha feito tanta coisa com recurso de dízimos e ofertas. Então eu estou falando isso aqui exatamente para mostrar o tanto que a igreja trabalha, o tanto que a igreja, o tanto que os recursos da igreja é tratado a sério. E a gente precisa defender isso, precisa falar, porque essa sutileza vem falando muita coisa, muita heresia, muita coisa que eles não conhecem e acaba ofendendo alguma coisa que é tratada tão sério. E é um assunto que deve ser levado a sério. A gente vive tempos difíceis, como a gente já falou aqui. Tem comunidades de fé que estão em dificuldades até com a própria justiça, com a própria receita federal, sob investigação de desvios e coisas desse tipo. Isso é muito complicado. Isso não deveria existir no meio cristão. Então, os líderes têm uma responsabilidade muito grande de administrar isso de forma correta. Porque tem os que administram de forma correta, mas não são transparentes também na prestação de contas. E aí o perigo está aí, porque se não há transparência, se não há responsabilidade e não há transparência na divulgação do que está sendo feito com aqueles recursos, o que está entrando, o que está saindo, se isso não é feito com muito cuidado, com muita transparência, abre margem para especulações. E assim, os gananciosos, os mesquinhos, eles vão especular mesmo, e até os sinceros vão fazer isso se a coisa não for transparente. Não é só os mesquinhos que criticam. Então, precisa ser feito de forma transparente, e não só administrar bem, como mostrar, não é fazer propaganda da assistência social da igreja. Não, é divulgar para a igreja mesmo o que está sendo feito com os recursos. Não é, ó, está aqui o livro, vem cá ver como é que é. Não, é ir para quem está entregando, quem está depositando no altar do Senhor, e dizer, ó, o seu depósito está sendo usado nisso e nisso. O seu dízimo está sendo revertido para isso e para essa causa. Então, isso aí é questão de transparência. Às vezes, às vezes, há uma administração justa, mas a prestação de contas não é transparente. E a gente precisa atentar para isso, né? O mundo está muito estranho. É verdade. Se a liderança não atentar para isso, vai ser vítima de especulações e vai sofrer aí, quem sabe, até sanções judiciais, investigações e coisas desse tipo. E que não é errado se houvesse chegar nesse ponto exatamente para trazer uma clareza à membresia, né? E você já falou aí que a gente conhece a história de muitas comunidades que têm enfrentado isso aí e muita coisa que se envolve igreja que, infelizmente, acaba virando um escândalo. Então, é nesse contexto que vem a sutileza para trazer um descrédito a toda a comunidade, a todo o meio evangélico. Às vezes, porque uma comunidade trata esse assunto de forma equivocada, aí alguém de fora olha aos crentes, aos cristãos, aos assembleanos, aos batistas, e vai dar nome, porque aquela comunidade fez mal. Aí coloca-se todos os cristãos no mesmo patamar. Verdade. Professor, nós já falamos muita coisa aqui, entre esse ponto aqui, vamos rapidinho aqui falar desse ponto 1 aqui, Evangelho da Barganha. E desse Evangelho da Barganha, eu não vou ler esse tópico, mas nós vamos só simplesmente citar aqui os subtópicos. Dismo e oferta como moeda de troca. E depois, dismo e oferta como práticas legalistas. Já falo muita coisa sobre isso, que esse Evangelho da Barganha que nós estamos vivendo, dessa sutileza, desse mau caráter de alguns líderes, eles usam exatamente essa ferramenta monetária, essa mordomia cristã, essa economia de Deus na vida da igreja, e trata-se como uma moeda de troca. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, se você doar uma oferta X, Deus vai entrar com providência na área X. Isso é muito ruim. Infelizmente, tem muitas comunidades envolvidas nisso aí. Há pessoas maldosas, que distorcem e fazem mau uso do que está escrito. Você lê Malaquias 3.10, lê texto como 2 Coríntios 9, a partir do verso 6, você vai ver que Deus promete aos que são fiéis, que são voluntariosos, nas ofertas, nos dízimos, Deus promete bênçãos sem medida. E toda sorte de graça, Deus promete isso aos que são fiéis. Então, as pessoas se utilizam de promessas como essas, para dizer, você dá que Deus vai ficar te devendo. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, você traz. Aí, a pessoa é o quê? A pessoa não é voluntária. A pessoa não está entregando por gratidão. A pessoa não está devolvendo, porque entende que Deus é que deu aquilo para ela. Então, ela vai e tira aqueles 10%, tira aquela oferta e entrega com essa mentalidade de barganha. Eu vou entregar, porque aí Deus vai ter que fazer, vai ter que me dar. E não é assim que funciona. A promessa que está tanto em Malaquias, quanto em 2 Coríntios, e outras passagens da escritura, a promessa é para os que são fiéis. Não está falando de barganha ali. Pode parecer barganha para alguém que tem essa mentalidade, mas não é disso que trata o texto. Muito bom. E quando a gente fala de 100, professor, dá aquela intenção também da parte de quem está doando assim, poxa vida, eu estou doando 100. E há uma promessa, do próprio Jesus falou, a bênção vem sob medida em 30, 70, até mesmo 100%. Então, se eu estou doando 100, quanto vai voltar para mim? Há essa ideia que alguém usa esses textos bíblicos e acaba pregando esse Evangelho da Barganha. Isso, Jesus censurou isso muito. Não só ele, mas todos os discípulos, censuraram muito essa prática. E isso está muito reincidente no meio evangélico, infelizmente. Quando se prega essa teologia de barganha aí, se está pregando o contrário do que o texto está dizendo. Você coloca um sentido no texto que não está lá. E aí isso é complicado demais. A gente vê textos como Agê 1, até o verso 11, que Agê 1 mostra que a causa da falta de prosperidade que o povo tem é a infidelidade do povo em entregar ao Senhor o que é do Senhor. E assim, o Senhor nos dá tudo. O princípio é de devolução de uma parte só. É gratidão, né? Você já falou isso. Para a manutenção do reino, da obra. Isso deve ser feito com liberalidade, com gratidão. Fazer diferente disso vai nos trazer em prosperidade. Professor, fechando esse primeiro bloco aqui, ainda como prática legalista, há aqueles ainda que, além de fazer isso aqui, têm um efeito colateral que coloca isso aí como algo meritório. Você tem que fazer isso e vincula isso aí à salvação. Chama a igreja, mistura todos os crentes num pacote só, que é ladrão, que se não fizer isso vai para o inferno. Então, esse termo, essa metodologia legalista, isso precisa sumir. Isso precisa ser tratado com a igreja, com muito amor, com muito carinho, mas de uma forma de gratidão. E não por algo que está vinculado a uma coisa tão preciosa que é a salvação. Oxa, nada a ver, né? Colocar salvação nesse pacote aí. Porque eu entreguei algo, eu tenho direitos que o Senhor é obrigado a me restituir, isso é uma visão completamente equivocada da verdade bíblica. Nós vamos voltar nesse assunto no segundo bloco. Dá uma segurada aí. Estamos indo para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Te convido a não sair daí. Voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com a DEC TV e hoje nós estamos falando da lição bíblica, a lição de número 10. Professor, nós encerramos aí o bloco anterior falando que dizmos e ofertas como práticas legalistas. Eu citei uma frase aqui que está até na nossa lição que alguns fatores, algumas pessoas estão desprovidas da graça de Deus e do amor, eles vinculam essa expressão do dízimo à salvação. Dizendo que, falando que essa prática ela torna-se fundamental para a salvação. Eu não estou falando, eu não estou falando que a devolução, entrega do dízimo, ela não faz parte da vida cristã. Agora, tirar o mérito de Cristo e colocar na prática do dízimo, aí não. Aí não. Mas o dízimo, ele precisa fazer parte da vida piedosa, da vida cristã, como uma forma de gratidão, de reconhecimento ao que Deus tem nos dado e a gente está devolvendo. É algo que não nos pertence. É uma vida cristã pautada de acordo com a palavra de Deus. Agora, os legalistas, eles não fazem dessa forma. Eles quase que obrigam. E isso não é certo. O que eu estou falando, o que a lição veio dizer e esse comentário que eu teci aqui é por esse lado, tá? Eu não estou abonando quem... Eu não estou falando assim, não, está certo quem não é dizimista. Eu não estou falando isso, não. Estou dizendo que a máxima de vincular essa salvação é que não está certo. E, assim, são extremos, né? Há quem vincule o dízimo à salvação e há quem vincule o dízimo à antiga aliança. E não é nem uma coisa nem outra. A gente já falou aqui, os patriarcas devolviam o dízimo. Antes da lei, né? Não estavam na lei ainda. O sacerdócio de Cristo é nos moldes do sacerdócio de Melquisedeque. Então, não é aquelas ordenanças mosaicas que estão valendo. E aí, a gente já falou que é um princípio, né? É um princípio e é um princípio de adoração. A adoração não é uma coisa que, na vida do cristão, que ocorre uma vez por semana durante uma hora e meia no domingo. Não é isso. A adoração é a vida inteira do cristão. É uma vida de adoração ao Senhor. Não é legalismo porque Jesus recomendou a prática do dízimo. Mateus 23, lá no verso 23, ele recomenda essa prática. Então, não se trata de legalismo. Não é algo que foi abolido com a lei de Moisés. É algo que, como um princípio que é, permanece em todas as eras. E eu estou com um texto no gatilho aqui, né? Primeiro, Pedro 4, a partir do verso 9, está escrito Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando, sendo dispenseiros fiéis à graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, fala com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Cristo, a quem sejam a glória e o poder para sempre. Amém. Então, a vida cristã é uma vida inteira de adoração de alguém que é um dispenseiro de Deus. Dispenseiro. Aí, o autor fez aqui uma diferença entre mordomia e mordomia, porque no Brasil tem uma outra noção dessa palavra, um outro significado para mordomia. Você pega aquele filho de 45 anos que mora com a mãe, que passa 18 horas por dia no sofá, vendo séries e tudo mais. Aquele cara, a gente diz, que mordomia, hein? A mãe leva a comida para ele no sofá e tal. Mordomia. Não é dessa mordomia que nós estamos falando. Nós estamos falando dessa mordomia, dispenseiros. O mundo precisa de algumas coisas que a gente é encarregado por Deus de ir na dispensa de Deus e levar para eles. Nós somos dispenseiros. Isso vale para tudo. Tudo que Deus nos dá. O recurso financeiro também. Verdade. Então, isso faz parte da nossa vida de adoração. Quando a gente fala desse termo mordomia, e eu repito que eu gosto muito de Dom Guiulã, Pedro Dom, que também fala muito sobre isso, aprendeu com o pai, né? Que veio do Atma Lee, é uma geração antiga que fala sobre isso. Eles tratam muito desse termo economia, ou economos, né? Essa palavrinha grega. O dispenseiro. É exatamente o dispenseiro. Ele tem essa função. De ir lá na dispensa, pegar o que está lá e servir outras pessoas. Ele não é dono, mas ele é o dispenseiro. Eu estou pensando aqui, a minha cabeça, né? Eu estou pensando no mordomo mais conhecido do mundo, que é o Alfred. Enquanto Bruce Wayne, durante o dia, está fazendo negócios e ficando mais bilionário ainda, durante a noite, ele está combatendo o crime em Gotham City. E durante todos esses períodos, quem cuida de tudo é o Alfred, o mordomo. Mordomia, que é nesse sentido. O mordomo que provê os recursos, que vai onde está o recurso e entrega. Tira da dispensa para entregar na hora oportuna. Eu vou dar um exemplo, um outro exemplo. Esse exemplo seria fantástico. Mas tem um outro exemplo que quase ninguém observa na Bíblia, e lá nos tempos, bem antes da lei, José. José era um dispenseiro, ele era um mordomo. O próprio Potifar falou assim, ó, ele tem acesso a toda a minha dispensa, ele sabe de tudo e sabe disso melhor do que eu. No caso de Potifar. Mas é exatamente isso aí. Os exemplos são fantásticos para ilustrar isso aqui. Bom, professor, nós vamos lá no capítulo 2, a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. O dízimo era uma prática da lei e o dízimo como contribuição imposta. Os legalistas usam muito isso, né? Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado de praticá-lo. A gente ouve isso direto. Eu conheço pessoas próximas que usam argumentos desse jeito assim. Isso era só o tempo da lei. Ou usam argumentos assim. Ah, o pastor está andando de carrão. Ou a igreja está fazendo isso. A igreja comprou isso. A igreja não precisa disso. Então eu não vou devolver meu dízimo. Eu não vou fazer isso. Eu vou aplicar da forma que eu quiser. Já ouvi muita gente fazendo essa aplicação do dízimo de forma errada. Que também não é aceito por Deus, tá? Eu queria administrar aquilo que não é meu. Isso não é aceito por Deus. Deus não aceita essas coisas. Então, professor, dentro desse ponto aqui, há um equívoco. Você já explicou isso muito bem. Já falamos aqui que o dízimo não é uma prática da lei. Isso vem muito antes da lei. É um princípio, né? É um princípio. Não é como esses preceitos que, às vezes, são culturais, temporais, servem para aquele povo naquela época. E é muito mais amplo, muito mais rico. É bom a gente lembrar disso, né, professor? Só que você já ouviu isso hoje, né? Hoje que eu falo assim, nos últimos dias, algumas pessoas agindo dessa forma. Talvez alguém que está ouvindo a gente aí e vendo já deve ter ouvido isso também, né? No próprio período mosaico, na vigência da lei de Moisés, eu estou meio atrasado na minha leitura esse ano. Eu estou em Deuteronomios ainda, 32, né? Mas eu li há pouco Deuteronomio 26, né? Eu achei tão interessante. É estipulado lá um dízimo especial, né? Que é usado para obras sociais, né? Que é usado para caridade pública. E aí os sacerdotes, naquele ano, que é o terceiro ano, que é o ano, o mesmo ano do dízimo levítico, né? Os levitas dão o dízimo também, né? Porque há essa ideia de que o dízimo era só da lei e ele servia para cuidar dos levitas que não tinham, que viviam integralmente para a obra, né? Viviam integralmente para o serviço do Senhor. Então o dízimo era para cuidar deles. Mas até eles davam dízimo. Por causa do princípio, não por causa da ordenança. Então até eles davam dízimo no terceiro ano, né? Aquele ano todo era do dízimo dos levitas. E nesse mesmo ano se separava de todos os dízimos, inclusive dos levitas, para fazer um caixa para obras de caridade, né? Então, às vezes a gente olha, não, mas essa igreja é muito grande, está construindo aqui, ali, não sei o que, não preciso devolver o dízimo. Mas o dízimo não é usado só para isso, só para o cuidado da igreja. Leia lá Deuteronômio 26, o princípio ainda vale para hoje, né? Ali tem um preceito, mas também tem um princípio. A igreja ainda se utiliza desses recursos para obras sociais, né? Para a caridade. Então, se não tiver o recurso, como é que vai fazer? Então, não é desculpa. Eu vou dar alguns exemplos aqui em Caratinho, que muita gente, talvez assim, puxa vida, como é que a igreja administra esses recursos? Então, eu vou dar só alguns exemplos aqui. Algumas obras, por exemplo, como o Recanto dos Idosos, que recebe uma doação da igreja. Projetos de crianças, como a AMAC, que a igreja sempre ajudou. A própria obra social da igreja, que entra em nós, tem muitos irmãos que precisam de ajuda, né? Que são irmãos que necessitam dessa ajuda, que estão enfrentando alguma dificuldade. E a igreja é muito pontual em ajudar. Outros trabalhos na área social, como, por exemplo, compra de remédios, cesta básica, consulta médica, muita coisa nesse âmbito, muita coisa. E olha que o nosso recurso não é tanto como a gente gostaria que fosse. Mas o recurso que entra é todo utilizado. Outra coisa também, professor, que é muito bom a gente destacar, é que muita gente não para para observar. O dia a dia da igreja vem muitas necessidades. Quantas pessoas vêm, procuram a igreja, que já procurou tantas outras instituições, mas quando chega, não tem como a gente não ajudar, tem que fazer isso. E sem contar recursos que são utilizados para pagar, conta de água, de luz, né? Recentemente, agora nós precisamos de abençoar um casal que na igreja se acompanhou bem de perto. Muitos irmãos fizeram doações generosas, né? E abençoaram. Enfim, as obras estão aí. A gente não precisa ficar jogando confete, ficar falando isso. Mas de vez em quando é bom trazer isso à tona, para as pessoas verem o tanto que a igreja trabalha nesse âmbito social, e o tanto que a igreja acolhe pessoas assim, né? E abençoa. É muito bom. Esses recursos são para isso, né? Deus, o próprio Deus abençoa essas pessoas. Mas através dos recursos da igreja, né? Pela instrumentalidade da igreja. Então, o próprio Deus, né? Se você ler passagens como Filipenses 4.11, 2 Tessalonicenses 3.16, você vê que o próprio Deus abençoa com dignidade, né? Uma vida digna no âmbito material e com paz com Deus, né? No âmbito espiritual. Deus abençoa com todas essas bênçãos, né? Com toda sorte de graças, né? Deus abençoa os que são fiéis, né? E usa a instrumentalidade da igreja para abençoar outras pessoas também. A gente já está caminhando, professor, quase para encerrar, mas o dízimo como contribuição imposta, isso nós estamos falando ainda dos que atacam essa prática do dízimo de ofertas, né? Dessa mordomia cristã. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. É um absurdo quando alguém fala um negócio desde tanto texto que você já citou, que já citamos aqui. Já falamos aqui em Mateus 23, 23, né? O próprio Senhor Jesus, né? É engraçado, pessoas que falam coisas assim, a gente ouve, a gente ouviu recentemente, né? Sobre o jejum, sobre os dízimos, pessoas que falam coisas assim, isso não é mais. É, para o tempo da graça e coisas desse tipo, né? Eu não sei que tipo de Bíblia essas pessoas leem, né? Quando Jesus lá no final do Evangelho de Mateus diz para os discípulos irem ensinando as pessoas a guardar todas as palavras que ele tem dito, né? Todas as palavras, ele falou de dízimos. Ele falou de ofertas. Ele falou de jejum, né? De oração, como deve ser feito essas coisas. Essas práticas espirituais, essas práticas devocionais. Ele falou sobre isso. Então, isso com certeza está inserido lá no que os apóstolos deviam ensinar, né? Sobre todas as palavras que eu vos tenho. Então, o dízimo com certeza está inserido nisso aí. Então, não caiu. A prática do dízimo não caiu. Eu vou só fazer uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta, uma observação muito boa sobre isso. A gente está sempre fazendo, falando alguns ensaios aqui sobre livros, jogando algumas informações. Eu vou jogar uma informação agora. Quem gosta de ler, e a gente não está fazendo propaganda de livro nenhum, mas isso é muito bom para o conteúdo cristão que a gente vive. Eu li um livro recente agora, terminei semana passada, e nós comentamos muito sobre ele, do Filipe Ansem, a Bíblia que Jesus lia. Bom, se todo o Novo Testamento está baseado no Antigo Testamento, por que eles ignoram o Antigo Testamento, então, e querem viver só o Novo? Sendo que o Novo é baseado todo no Antigo Testamento. Os Salmos, por exemplo. Falei disso aqui na igreja recente agora. O Novo Testamento tem mais de 80 citações do Salmo. Deuteronômio foi um dos livros mais citados por Jesus. Por que as pessoas querem pegar só aquela parte que interessa? Muito conveniência, né? Pega só aquela parte que interessa e não quer pegar o restante. E quando chega a assuntos como esse, fala assim, ah, isso aqui é só para o tempo da lei. Sendo que a época em que Jesus vivia, eu sei que eu vou ser criticado por isso, muitos legalistas, ah, mas Jesus viveu na época da lei. Viveu, mas ele rompeu, eu sei, ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir. Ele veio cumprir. Então isso é muito jogo de interesse. As pessoas agem muito na conveniência. Que também está errado. Então vamos seguir a Bíblia, vamos seguir a orientação da Bíblia, vai estar tudo certo. Não tem nada de errado nisso aí. É fato que Jesus trouxe leis novas. É fato. Mas as leis novas que ele trouxe são até minoria, né? Tudo que Jesus falou, grande maioria das palavras de Jesus é o que estava contido na Bíblia que ele lia, né? Então o que Jesus fez foi trazer de volta o real significado do que Deus inspirou aqueles autores a escrever. Ele trouxe de volta o significado verdadeiro, que foi se perdendo com o tempo. O povo de Deus, eleito por ele mesmo, recebeu essas palavras e às vezes ressignificou elas. Muito cuidado com essa palavra, ressignificar as palavras de Deus. Foi o que o povo de Deus fez, né? E aí Jesus precisou trazer, resgatar aquilo tudo, o sentido original, né? Ouviste-se o que foi dito, eu porém vos digo, né? Ele estava falando de um sentido que era dado ao texto e aí ele dá o real significado do texto. Muitas das palavras de Jesus não são tão novas assim, né? São novas para alguém que ressignificou o texto. Aí precisa atentar para o que Jesus está falando, para resgatar o sentido original do que foi dito, né? Foi assim com os fariseus, com os escritores da época que estavam lá com o texto na mão e não entendiam nada, vamos dizer assim, de substancial que o texto estava lhe dizendo. Estava escrito. E quando a gente fala da Bíblia que Jesus lê... Vocês acreditam que isso aí tem a vida eterna? Tem mesmo, mas como é que vocês não estão me enxergando aí? Não é? As escrituras testificaram dele, testificam dele. Então, quando a gente fala da Bíblia que Jesus lê, não estão trazendo heresia nenhuma. É exatamente o Antigo Testamento que está aí. E isso não perdeu o valor. É Bíblia, tá? É a palavra de Deus. Isso não é desculpa para não obedecer a Deus. Verdade. Nas ofertas de gratidão, na devolução dos dízimos, dizer que isso é coisa do Antigo Testamento não é desculpa, porque o Antigo Testamento é palavra de Deus. Verdade, obrigado, professor. É exatamente isso. Eu encerro aqui falando só o seguinte, que quando Paulo escreve Romanos 3, que fala da decadência do homem, o pecado, a pecaminosidade do homem, ele cita ali cinco salmos e mais um capítulo em boa parte de Isaías. Então, quem tem alguma dúvida, dá uma olhadinha lá. Vocês vão ver. Isso é muito bom. Professor, encerrando aqui a doutrina bíblica da mordomia cristã. Nós vemos aqui Deus o Criador e Provedor e o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Todo recurso, o primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e Provedor de tudo. E a gente vê isso no Salmo 24, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, ele existe, ele mantém, ele provê, ele sustenta. E ele deu isso à igreja, ele deu isso aos homens para fazer isso com o seu semelhante, com o seu próximo. Essa é a religião pura, santa, que Deus quer que nós pratiquemos. É, se você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 8, capítulo 9, você vai ver que a verdadeira prosperidade está em depender de Cristo somente, né? Está em ter plena suficiência em Cristo. Essa é a verdadeira prosperidade. E quem anda com Cristo de verdade sabe disso. A doutrina bíblica da mordomia cristã está fundamentada em Deus como provedor e o homem como seu dispenseiro. É a base dessa lição de hoje, professor. Obrigado, professor, mais uma vez pela contribuição. Espero que os nossos amigos e irmãos que estão sempre nos acompanhando sejam identificados pela palavra de Deus. Deus te abençoe. Chegamos ao final dessa lição, queremos te agradecer pela companhia, se Deus nos permitir. Estaremos de volta na próxima semana. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.